Queria continuar aqui o vídeo 41 dos meus discos mais raros do mundo Tanto discos seculares e discos de novela da Rede Globo, som livre O melhor da som livre e de novelas aqui pra vocês Esse é o vídeo 41 Vamos lá, Patrícia Hoje se chama Patrícia Max, mas já canta desde pequenininha Fogo sobre a Terra, esse disco é internacional e é um discaço Eu tenho ele nacional Disco 84 Músicas muito boas, são internacionais Retorna também é da Itália, gosto muito de disco italiano Eliana, pra quem não conhecia Eliana, a Eliana tinha um cabelo cacheado, tá pessoal? Os Dedinho, o nome desse disco, ela é muito mais bonita com cabelo cacheado Do que esse cabelo aí que as mulheres puxam, né? Passam a escova pra ficar liso, olha só como ela era muito bonita, Eliana Pra quem não sabe, é Eliana, tá? Do programa lá do Canal 11 Elba Ramalho Maurício Matar, quem não sabia que o ator Maurício Matar também era cantor Tá sabendo agora, tá? E esse aqui acho que foi o primeiro disco dele Ele tem vários discos, tá? Mas esse foi o que eu gostei mais Todo disco é bom Champanhe, com pepino de capo, também italiano Discaço Semideus, novela Rede Globo Falei que tem discos de novela raríssimos aqui Aqui, a primeira Selva de Pedra Eu falei no outro vídeo sobre a Selva de Pedra, né? Então essa aqui é a primeira versão Então esse disco aqui você não vai achar por menos de 10 mil reais, tá? Olha aqui a plaquinha dele, o quanto eu comprei Muito, foi muito caro, tá? Isso na época, imagina agora Esse aqui é raro porque é a primeira versão Esse disco aqui acho que é de 60 Muito antigo Eternas Paixões Aqui eu até tava escutando ele De Itália também, Itamaraty É um disco da Itália Grande sucesso italiano, que eu gosto muito desse disco É, Concerto para uma voz, né? Saint Brooks é um discasso, tá? Acho que Poupilas em Reitor foi uma novela do canal 11 do SBT E ela saiu junto com Éramos Seis Foram duas novelas de um disco Então o lado A é da Poupilas em Reitor E o lado B é da novela Éramos Seis, tá? Então ficou assim porque a novela era uma novela bem antiga, assim É... E assim não tinha muita música, né? É... Porque era portuguesa Então ela tinha pouquíssimas músicas Então só foi um lado de uma novela e o outro lado da outra Mandala com Vera Ficha Essa capa é muito bonita Muito bonita essa capa Olho no olho Nacional Com Gesso Brenner, né? Brilhantando a capa aí atrás Não tem nada, tá, pessoal? A minha capa estragou Porque a casa aqui na época encheu E estragou essa capa Mas o disco tá intacto Tchititi Primeira versão, tá? Né? A segunda versão, não Então esse disco aqui é bem raro também Que deu a novela Tchititi aí no canal 4, né? Da Globo Mas não foi essa a primeira, não Aqui A-E-I-O Urca Então são músicas da MPB Aquarela do Brasil Tom Jobim, né? Então Tom Jobim E Carinhosos aqui também A novela da Globo, né? Rede Globo, som livre Tô correndo com o vídeo Pra ele ficar muito longo, tá? Nina Também é uma trilha internacional Acho que esse aqui é o Internacional O Nacional deve tá aparecendo por aqui já já, tá? Corrida de Ouro Também é internacional Também tem o Nacional Ele vai aparecer por aqui Tropicaliente Nacional Esse disco aqui é uma porcaria, pessoal Só tem duas, três músicas que prestam O resto é muito ruim E esse aqui, ó Nas Axila Foi o meu sobrinho Que fez isso nessa capa Estragando minha capa Coisa de criança Ele devia ter um ano Um ano e pouco Selva de Pedra Aí, é isso que eu te falei Esse aqui é com Tony Ramos Essa aqui é a segunda versão Da Rede Globo E mesmo assim já é antiga, tá? Que esse disco aqui Se eu não me engano Acho que é dos anos 80 Com Tony Ramos Rita Lee Esse aqui é bom demais, hein? Esse aqui vocês querem comprar, não é? Esse eu vou botar pra venda, tá bom? Um dos melhores discos de Rita Lee Tá aqui, ó Esse eu vou botar pra venda Esse eu vou vender pra vocês, tá bom? Então já tô separando Água Viva Eu acredito que esse aqui é o Nacional Porque o Internacional é outra capa É, esse aqui é o Grito de Alerta com Maria Bethânia Eu acho que apareceu no outro disco desse Tenho dois Final Feliz Nacional Muito bom disco Novela, vidas Duas vidas, né? A famosa que depois saiu depois dela Foi Cama de Gato Foi um remake dela Como Cama de Gato na novela Minha capa tá assim estragadinha Porque infelizmente Tinha uma coisa lá em casa Um bichinho Que não sei o que que aconteceu Ele comeu a capa, ó Ele entrava de noite em casa E ele comeu essa capa Tava dentro do meu armário Não sei se era um rato Não sei o que que era, pessoal Mas ele comeu a minha capinha, ó Tive que passar álcool Limpar ela todinha E guardar aqui Mas eu tenho outro desse, tá? Elas por elas Internacional O Descasso Porque aqui é Xerém, né? Então Xerém Em meio da serra aqui Chove muito, cara Então a casa às vezes Fica muito úmida E encheu aqui E alguns discos Meus Outros até mais importantes Eu perdi Minhas capas rasgaram Eu tive que jogar fora Aqui é o Espelho Mágico E Coquetel de Amor Também é um disco da Som Livre É dos anos também Dos anos 80, tá? E foi tipo Aquele do Das Porfície do Retou E éramos Seis Eles também foram Duas novenas e um disco só Não sei porquê Apesar que as músicas São todas boas Aqui, ó Outro Vidas Duas vidas Mas esse é o Internacional Aquele é lá Nacional Minha capa ainda tá intacta Quatro por quatro Eu tenho quatro deles Outros são novos Esse aqui Realmente eu fiquei emprestando Para as pessoas E as pessoas, ó Destruíram a capa, tá? Por isso que eu tenho Outros deles Novinhos guardados Porque Por isso que eu não gostava De emprestar disco Os outros se abanavam Com a capa do disco E via que a capa Era bonita Aí que tinha inveja Mesmo estragava Aí, ó Minha capa Que tinha a Babalu Ela era muito bonita Nessa capa Isso aqui foi De tanto emprestar De Corpo e Alma Internacional Bom demais Eu só acho esse disco Extremamente baixo Você pode botar O aparelho de som No último volume E ele é baixo A gravação dele Foi muito ruim Mas todas as músicas São boas Por isso que Porque na verdade Já tava entrando CD O disco tava saindo De linha E entrando CD Então as gravadoras Tava dando mais potência A CD Então o CD dele É bem alto, tá? Muito bom O disco já é baixinho Mesmo você botando Toca disco No último volume Não fica um som Muito legal, tá? Semideus Outros semideus Porque esse disco aqui Eu gostei muito, tá? Tenho dois dele Estúpido Cupido Esse aqui eu acho Que é a trilha Nacional É, é nacional sim, tá? Porque eu tenho ele Nacional e internacional Esse aqui é o nacional Banho de Lua Seri Campeiro Mas é o disco Todo bom Brilhante, nacional Descasso E vamos terminar aqui Com o brilhante Internacional Descasso, tá? Tá vendo? Minha capa molhou Tive que cortar essa fitinha aqui Porque esse disco aqui Também não acha não, tá? Muito raro Bem, gostou? Não se esqueça De se inscrever no canal Dá o seu like Seu joinha Para o canal crescer E vamos agora Para o vídeo Quarenta e dois Segue lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau